E aí eu dou valor Uhul Esse é bom, hein Olha Cuidado Uhul, agora vamos lá no outro Vem, vai no outro agora Vai, 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 vai Vai lá no outro, vai Rápido Vai, menina Vai, força Rápido, rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Vai, que eu quero ver Agilidade Vai, Madu Vai, força Capricha Vai Nossa, que preguiceira Vamos, Maria Força Vai descer agora? Agora vou lá no escorregador Então vai Tô olhando Tô olhando, tô esperando Tô olhando, tô esperando Tinha de balinhas Tá Chegou Chegou Avô Tinha de balinhas Tinha de balinhas E cliffhanson